Música Aqui no Camarol de Salvador 2014, o que não falta é diversão. Tem música para todos os gostos, galera, mas não é só isso. Música Tem também brincadeira com muita tecnologia. Quem chega no estande do Guatemi pode virar personagem de uma historinha super curiosa. Olha só. São 32 câmeras posicionadas em 180 graus que disparam juntas, todas ao mesmo tempo. O resultado é uma foto animada, ou seja, uma espécie de vídeo de 5 segundos. A galera pode curtir esse vídeo na fanpage do Shopping Guatemi. É um registro muito legal de um momento inesquecível. Tem muita gente aqui curtindo essa brincadeira. O que vocês acharam do resultado das fotos? Essa foto é 10, todos os ângulos, você consegue ver tudo do que está acontecendo. A gente vai tentar, né? O Espírito Santo está aqui na Bahia agora. Música Essa foto aqui lembra Matrix, né? Aquele filme Matrix. O que você está achando? É verdade, muito divertido. Eu me sinto numa tela de cinema. Música Passe aqui no estande do Guatemi e eternize esse momento. Camarote Salvador 2014, vive esse sonho! Música 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 Música